A ex-campeã do BBB 17, a então Emily Araújo, queria se casar com o empresário Paulo Simão. Os dois estavam há três anos, juntos, e estavam noivos, iriam se casar. Na noite desta terça-feira 24, Emily anunciou o fim do seu noivado com o empresário Paulo Simão. Ela revelou que o término do noivado foi de forma amigável e que sente muito carinho por ele. De acordo com informações de Léo Dias, os dois já estavam morando juntos há três anos, e estavam noivos há oito meses. O anúncio foi feito em suas redes sociais, onde ela diz assim, está sendo um momento de altos e baixos. Não é fácil terminar um relacionamento de três anos, mas estamos bem. Nós precisamos de boas energias, bons pensamentos, e não de mensagens nos bombardeando. Agora vou focar no meu profissional e torcer para tudo dar certo. Disse ela em suas redes sociais. E nós vamos falar o que.